Gleice afirma, o único paredão que não sofri foi o do Lucas, a conversa entre Gleice e Wagner no quarto tropical segue, os dois começam a falar sobre o paredão desta noite. Quem será que vai sair, ai meu Deus, afirma a estudante de psicologia. Gleice completa, o único paredão que eu não sofri foi o do Lucas.